Música Música Ah, espera a tiny hora pra sapa na vez não ir pegar um trampo ilegal ai hoje Sentar na minha cadeirinha A cadeirinha aqui ó, ta feio o barraco em Uma limpada nele O cara tem um saveiro igual o meu Chegou ali Aô doido E o carrinho comprou mesmo Gostou? Aí sim é bom pra onde a gente Reside aqui Pelo menos Olha a diferença do saveiro Pro Pra sua Touro E é do ano Anteriorzinho Pô, você nem pra lavar minha moto Olha a sujeira que minha moto ficou Ligeira Vamos lá então Vamos lá no tiozinho pegar os caminhões alugados de novo Bora Vamos lá então Ai ai Então a gente vai pegar Aquele tipo de carga mesmo Ah é o jeito Vamos arrumar uma casa de melhor É Mas tá ligado que é foda Se os homens pegar nós Ferrou Ah mas não vai pegar não Tranquilo É Só interior nós vamos rodar Ó velho O bagulho tem Teto solar tio Agora que eu vi O bagulho é louco Injoado hein Só os ar condicionado top Se a polícia pegar o caminhãozinho do tiozinho Se lascou ele hein É ai Nós vai ter que vender a touro Vender a touro Saveiro XT Uma que nós não vai nem conseguir vender Porque Tá ligado que nós vai ficar preso né É né É né Aí ó Pra ir agora é bem mais rápido Dá pra botar o trem pra comer Saveiro Saveiro igual o meu Os caras aqui gostam bastante de saveiro Ó o carinho Carrinho de golfe velho Andando Na cidade Dá só os tempos Dá as vezes Dá uns Os teleportados Mas é Normal Ó tá ligado Que dá pra nós também pegar uns trampos depois Se quiser de Segurança né Transportar uns dinheiro aí Opa Mas nós tem que fazer o curso tudo Opa Miserável Olha eu já ia mostrando arma pra ele velho Vamo tiozão Ai 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 Tem essa de carro novo no interior É isso né mano Os caras fecham Que sol Não é Os caras com as bomba velha deles Oia oia Você é louco Oia Caramba Vai acabar com a Com o carro Tem dó não hein Não faz nada O dinheiro vai sobrar agora É Esperamos que sim né Esse trampinho aí É Deve ser certo né É Aí o caminhão tá aí ainda Beleza Você vai deixar ali a touro Eu abro a porteira ali Vou deixar ali na frente Aí Beleza Valeu Vou tá aqui na sombra Aqui ó Não esquece de travar ela não hein Não se eu voltar Só vai tá A marca do pneu dela Engraçado que o cara Põe uma porteira aqui Não tem cerca aqui velho É né Então Conversar lá com Com ele lá Falar que a gente vai pegar o caminhão E onde tá o outro né Ah é mesmo O outro não tá aqui né Não É Vamos lá conversar com ele Aí a gente Volta e pega lá o caminhão Bora Pegou Ó A gente pegou um da sadia É Mais fartado também né Ah é verdade E eu ainda preciso dar cabum velho aqui rodando É mas vambora Falou que aquele outro lado eu peitei no motor Vambora com ele Não fosse dando pau com o caminhão não né É velho Já não tava na minha mão né Eu já não sei Deixa eu entrar aproveitar aqui aquele carro Ainda bem que os rádio comunicador dos caminhões é bom né É Dá pra gente conversando de boa Só o cara cortando faixa mano Não é Que no Na outra viagem lá o cara entrou na minha frente Nem Nem mostro o dedo pra nenhum Porque vai que ele puxa a arma ainda né Pô caramba eu puxei uma pistola aqui Fui mostrar o dedo Ah cara eu peguei a arma Porque a gente tá Como tá trabalhando aí é bom Depois os caras querem roubar Tem que colar umas lá pra mim também mano É depois dá pra nós ir lá na Na loja comprar Isso aqui não vai dar pra me ultrapassar não Vamos tio Nossa mano nós tem que mais Nós tem que ir mais tranquilo né Chamar muita tensão aqui É Nossa Porque o sinal é socorrendo né Agora na hora que a gente pegar a carga lá Nós vamos de boa Tranquilo Torcer pra gente levar no mesmo destino né É Também Só achei estranho pela hora O cara comprou um caminhão de bebida e Um par de peça aí Aham Tem coisa errada Agora Agora nós só tá Eu só tô com o caminhão Não vou Transportar peça não Só tô achando estranho Eu acho que esse cara já trabalha com esse tipo de coisa hein Porque ele tem um monte de caminhão já disfarçado de sadia e É bem essa né cara E nem tem nada ali É Não tem nada ali Todo vazio Só planta Alface Morango Vambora É da frente Ainda bem que ele tá sendo gente boa também Só tá Pedindo uma comissãozinha aí É Um pouquinho né Só entregar o caminhão abastecido que já era Bem dessa Minha casa ali Agora nós já decoramos onde é o O lar doce lar aí É O cara tá muito legal já agora Essa citinha tá mexendo Já posso ir É Pode Algo de errado tem naquela casa véi Também é pra entregar lá É lá É Torcer pra nós não se metermos em uma errada aí né Não Em uma errada nós já tá se metendo É Vou logo abater seu caminhão aqui Em caso de fuga Vamos ver aqui pra onde que é a minha É Deixa eu ver aqui no Pois é Pois é Vou levar lá na casa também Acho que ele é alguma casa de tráfico De alguma coisa É Então Alguma coisa Tá estranha ali Vou abastecer meu caminhão ali também Você pegou um galão? Pegou né Peguei Desce ele o caminhão Vou abastecer ele? Aham Lá também Deixa eu ver se tem galão aqui Não Pitinha já era Só aqui Tô falando pra mim tá abastecido né Não sei pra você Vamos ver Não Cheio hein Valeu Você aí na frente? Pode pode ir aí Olha Filha da mãe Filha da mãe Ainda meteu o carro no meu caminhão ainda Olha o outro aí na frente Cheio a onda de 10 Oxê Largou o cara andando lá É Lembrando aí pra quem assiste que essa viagem aqui é aleatória É o jogo que manda o local né É Quebradinha de asa menino Aí depois o caminhão bate o motor outra vez Poco suspensão Aí é o nós Ferrando Pagando tudo pro cara Aí adeus saveira Adeus Te ferra Adeus caso Ainda vai ter que morar sei lá Lá no topo do Monte Chiliad Um monte de player ali Tem que ficar esperto com esses caras Aham Nossa e tá lotado agora ainda aí É Youtuber Game Locks aí O cara pede pra divulgar nos vídeos É que a gente esquece Aí já vai querer banir nós É Bom pelo menos tá escrito isso lá né É Na tela inicial do jogo né Rota 68 Rodovia é perigosa essa daqui É Bom que agora tá sem muito carro na frente Aham Nossa esse caminhão joga demais na curva cara Suspensão dele Pelo acostamento Pelo acostamento eu vou meter aqui ó Estravou meu jogo Eita Pra mim você tava caindo dentro do rio já Deu uma travada É Pensei que tem idade de ala pra dentro do rio Ali bem de boa Meio louco Silvio Tem hora que tá rodando suave Tem hora que começa umas travadinhas Também é o calor que tá aqui Bem essa Vou ultrapassando os caras pelo acostamento mesmo Estão quase lá em Quase É Dinheiro fácil Cara essas árvores eu acho bonito em É Ali naquela subidinha então mano Ali as árvores é chique Tá tão sossego na vida Ô bosta Tentar subir meio embalado ali Ah é Entrar de uma vez já Esse cara parou Fechou bonito Nossa Agora eu arranhei o caminhão do cara Adeus prestação da Toro Já tá vendo Andou um pouco mais rápido Foi um pouquinho mais de combustível Também Trabalho Trabalho iniciado Segue o GPS Eu acho que outro cara Entrou aí em algum trabalho Apareceu pra nós também Ah sim Comprar um G27 Pra rodar isso daqui Nossa Muito top né Imagina Essas curvinhas perigosas Olha Caminhão joga né Aham A curva é meio deitada e Vai que vai Meu esse lugar tá esquisito É velho Ali deve ser casa alugada por algum Traficante Sei lá Alguma coisa errada tem Olha o lugar também Deserto Aham Topo do morro É Tem visão de viatura subindo Fica esperto já Um dia não é virar polícia aqui né Vai investigar esses lugares É Bora tiozão Tô de caminhão em teu caso Só não vou ultrapassar ele Quanto que tamo em curva É Nossa também essa vanzinha véia dele aí Nossa Eita Quatro Nossa Agora ele acelerou Na hora que eu vou ultrapassar Esse cara do carro é muito louco Na volta nós paramos ali de novo E vamos dar uma lavadinha no caminhão Ah é E o cara que paisagem Da hora Vou deixar Vou já ir no lá Descarregar Tem que entrar com tudo se não Vou jogar bem aqui Olha Ganhei milão Boa Antes era quanto você ganhou? Eu não reparei não Quanto foi antes Só sei que eu já tô com 33 mil Nesse trabalho Tô falando que não vai ganhar dinheiro fácil aqui Vai lá que eu vou esperar você aqui Tipo para meio Aqui pra ninguém bater Da última vez Ô cara Passa comendo terra Deixa eu ver onde tem um posto aqui mais próximo Seja caminho Casela lá Não é mil não rapaz É dez mil É dez mil Dez mil Nossa Vamos bora Fiz até mais dessa É porque eu fui pra 33 Só vinte e nove agora Eita caramba O cara ali deve ter Ó o cara bicho Com a caminhonete lá Eu ouvi só um barulho Passando direto Arrancou a cerca Tô falando Essa estrada aqui é perigosa Vou até mais pro canto aqui Tem cara que faz a curva aqui rápido E entra na contramão Pois é Nossa O que aconteceu? O carro entrou na minha frente aqui Mas Continuando Pra mim eu travei Aham Deu uma travada Eu precisei o carro Veio de frente em mim Mas não mudou nada Meu caminhão Só o carinho Focou todo E continuando pra depois Nossa 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 Eu tô falando Perigoso demais Aqui Essas curvas Que é sinistra Cuidado agora Tô pegando um pouco Da terra Aqui Nossa Caramba Velho Nossa Os caras Tá louco Rapaz Nós que tão Descendo voado E nós não tão Conseguindo Fazer umas cagadas Dessa Os caras Tá subindo E tão batendo Olha aí Quase saí Da rodovia Subi no barranquinho Retrovisor Só dá pra ver A rua Opa O cara Ah velho Tá de brincadeira Bateu e correu Velho O cara bateu No meu caminhão Para trás É Olha o outro Passou aí Também Raspando tudo Bateu e fugiu Nem adianta Olha só É a estrada Aqui pro lado É mesmo Fazer umas trilhas Bem loucas Pra calhar E depois Pegar a moto E dar uma zoada Vim de touro Rapaz É Também Agora sim Só vai Só vai Tomba Cara bateu Velho Vai dar merda Isso daí Não deu nem pra pegar A placa Pior É isso que mata E outros Esses carros Só tem a placa Atrás Aham Eu desci Ainda pra ver Mas não Deu Já se tinha Sumido E tem a ultrapassagem Pelas Direita É Este Fecha Não sabe por que Só vai Você não queria comprar uma arma Aqui é uma Mas é caras Armas Também Do lado de casa Tem a munição Passa lá Ah sim Vai né Passa lá É É Lavar o caminhão Entregar pro cara Pelo menos Um bom estado É Show de bola Gastar uma graninha Mais Cinquenta reais Só É Agora os amassados Dá pra ver Ó Deixa eu vir aqui Que o meu não apareceu nada Pra eu limpar Vai pra frente Aqui Limpou Vamos ver Nossa Não quero nem ver o estrago Que fizeram Olha aí Ah na frente Filha da mãe O meu tá pior Olha Cadê? Olha a lateral Ai 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 Aqui ó Na frente Nossa Ai aqui ó Bem aqui Aqui então vai mano Isso aí Tranquilo Isso aqui não é muito Ai é Perigoso bicho ainda É É vambora Mas geral Bom Pelo menos foi só isso daí Olha aqui ó Bem aqui em cima também Vem aqui ó Na lateral Agora como fez isso Eu não sei Talvez já tava Isso deve ter sido o portão Pô Olha aí Aqui embaixo ó Tudo a lateral Quer saber de uma coisa Chinório Chega lá Eu não vou falar nada Vou entregar o caminhão E ficar bem quieto Na minha É Bota um dinheirinho No painel Vambora Se ele perguntar Depois quando é solar Tudo bem Mas se ele não perguntar Tá O cara tem muito caminhão Lá Tem Então Muitas vezes Chega aqui Já deixa esse aí Ele já aluga Pra outro Já Aham Ô De onde que eu tô indo aqui Achei que era a rua Eita Vai bater o baú Claro Eu reparei que era baixo Já bem Véi Se não O baú já ficava aí Já Achei que era a rua Véi Já fui logo entrando Em vez de Em vez de olhar Não Barraca ali Véi Você até ter feito um lanche Pá Ah Mas Nós vai de caminhão E volta rapidinho De touro É Cê trilouco Na touro Negócio era você deixar Dá uma pilotada Nessa touro Na volta Cê vem com ela Aí Vê se ela é boa Pra Pra dar um rala Testar a suspensão Do caminhão Aí sim Carinha Pavora ali Do lado Carinha também Com os carrinhos Parece carrinho De golfe Véi Aham Nossa propaganda política Em cima Aham Propaganda política Em cima Aí Nossa Olha Deus sabia Aham Minha branquinha Mais top Tá Nós lavamos o caminhão Que foi limpinho Mas Hum Nós vai meter ali Na roda Que no pavel da arranhada É E nós vai meter na terra Já ali Bom Gasta uma merrequinha Apenas vai entregar o caminhão Um esquema pra ele Certo Abastecido Cuidado aí Que eu tô trabalhando Percebi um pouquinho Bicho Olha o funcionário dele Andando aí Rapaz Eita P Ué Véi Isso aqui é muito estranho Parece ser uma fazenda Só pra enganar Não tem bicho Não tem nada Uhum Sei agora Onde tava o caminhão Hã? Entrar em lugar diferente Agora eu não sei Onde ficava o caminhão Deve ser Vê se não é ver o barracão Ferrou hein Pera aí Nossa Mas o PM não tava fazendo A toda errada É Eu percebi que nós Entrou um pouco rápido Aqui né É Olha lá O barracão lá na frente Aham Enxerguei agora Já meti a cara E fui entrando aqui É um cagado Isso daqui é tudo dele né Acho que sim tá Ixi Olha Dois minutos de frente E não sai não Nossa Levantou Vai ir atrás de você aí Vai querer sair na porra É então Ah correu É Sai pra lá rapaz Atira não Atira não Sai 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 fora Vai fora Deixa Pode deixar Pode deixar Ele vai Vai correr Vai correr Vai correr Tá louco rapaz Oxe eu não fiz nada O cara ia vir pra cima de mim Véi Você desmaiou ali Desmaiou lá Eu vou dar a volta aqui Vou botar por trás de novo Beleza Fazer isso também Fazer isso também Fazer isso também Não sai a ruadinha Olha o caminhão aqui Menando os bagulhos O que está aí o trator aí Pová aqui é meio agressivo Pová aqui é meio folgado hein Aham O trator vai entrar aí ó Deixa ele primeiro Faz filho Ah meu tio Tá burrado hein Acabuzinando não Vai que ele desce com a pistola aí Ah é Aqui ainda Fit Eu tô falando mano Tem alguma coisa de errado Nessa fazenda que tem mano Se esse cara desce do trator Tudo da armada Já e foda-se Aham Não saber de nada Ainda bem que você deixou esse cara vir Senão ele ia querer passar Por cima dos caminhões Aham Bem é Ele parou Ah que agora Parou hein Ah vai Deixa o caminhão aqui mesmo Assim ó Ah deixa aqui Tá guardado Já desliguei e tranquei Aí ele aí É ele né É ele É mano Ó o Sebastião Já deixamos aí no jeito Pro cê viu Aí vai pegar o trator E embora Já deixamos no esquema Lá vem o doido Ó Ó é Eita Foi mal Travei tudo aqui ó Deixa eu ir no pilote dela Ó pessoal O touro aí ó Tudo zumbou Ah ficou parado ali né Poeira É Marcar aqui Mais ou menos o local Vou marcar a minha cara Aí de lá Você vai né Aham Painelzinho funcionando Olha Funciona certinho Ó Pode pisar né Será que anda Pode ir mano Sem preocupação Nossa você anda muito bem Cara Olha o painelzinho Bonitinho E aí E aí E aí E aí E aí Anda bem mais que o saveirinho Eu achei hein Mas é claro Olha aí 120 já Ó E aí 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 Tá caramba em Sei não Se eu não trocar a saveira Ah tá rebaixada Tá ruim pra andar Na rua de terra Que nem nós tem Toda hora Toda hora vim trabalhar Aí É Difícil né E aí Esse daqui Você pode confiar Pra você andar Estrada de chão Estrada normal É verdade mesmo Igual a meiota A meiota ela é boa Cara Só que eu não tô nem usando Ela direito mais Com esses trabalhos aí Corrido É Nós tô indo sempre em dois Aí fica foda de meiota Ah é E largar ela lá Também Vou abastecê-la aqui Pra você Beleza Abastecê-la já te deixar De tanque cheio Olha Bem espaçosa Em cara É Show de bola Tem espacinho lá atrás Pra carregar o que eu quiser Show de bola Espacinho Até com dó de espaço E outra Essa aqui tem quatro Lugar né Pau Verdade Dá pra você carregar Mais gente ainda Só que uma dessa aqui Paga quatro Saver né É Tem essa né E a minha Saverinha Antiguinha Ah mas Tá no jeito Que legal E aí Estável Essa parte Esse detalhezinho Vermelho Dela aí Ficou Muito louco Ficou Pai Nelzinho Dela Então beleza Aí depois Nós marca aí De pegar outra Viagem Vamos ver o bagulho De segurança lá Ah É então Nós vamos ver O negócio do trampo De segurança É Vamos ver se amanhã Nós vai então Lá no trampo Beleza Aham Então beleza Me liga qualquer coisa Então Beleza Falou Valeu Falou mano